Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Bom, no vídeo de hoje eu vou jogar esse jogo que vocês estão vendo. Que é um jogo que minha irmã e minha irmã jogam muito. Então, eu vou reagir a esse jogo. Eu já joguei umas 3 vezes, eu acho. E agora eu vou jogar gravado. Quando carregar, eu volto. Bom, gente, volto aqui. Então, esse é o jogo, né? Então, vamos pegar logo um carro. Dá pra pegar? Dá pra pegar um carro. Minha irmã tá aqui pra me ajudar a jogar, porque eu não sei jogar muito bem. Eu tô com a Mascara do Marinho. Então, bora lá, gente. Ai, vamos atropelar. Ai. Depois que a gente atropela, ele vai fazer o que, né? Ele bate em você. E ele corre. Wow. Ai, eu levei ele pra longe. Meu Deus do céu. Agora ele tá no telhado. Cadê? Ele tá no telhado, eu vi. Agora eu não tenho esse. Não, ele tá ali. Ele tá ali. Não, ele tá ali. É. Não, ele tá ali. Não, ele tá ali. É. Não, ele tá ali. Bom, gente, eu não vou perder, ficar perdendo com esse canalha aí não, porque eu tenho mais coisa pra fazer, né, que eu descobri essa cidade incrível. Tem que comprar o carro novo, que é esse carro tal velho. Tem que comprar? Sim, aqui o carro amarelo. Pede pra aquela moça, pro moço verde. Olha, eu gostei desse carro, parece que é chique. Mas eu não gostei desse. Mas quem tá julgando? Eu, né, então? Esse, esse daí, esse daí, esse daí não é forte. Pra lutar carro. Comprar arma. É isso que eu vou fazer, né? Comprar umas arminhas aqui, eu não sou muito profissional. Será que dá pra comprar? Uma faca, aqui, uma faca, uma arma, uma faca. É pra comprar só um camisete. Deixa eu ver aqui, diário. Eu quero que ele compre a roupa. Não tem roupa. Por que você não tem? Tá bom, eu vou comprar, eu tenho 300 séries. Então, vamos ver. Vale a pena comprar... Ah, mas ele tá no kivete, né? Vale a pena comprar mais um kivete. Agora eu vou se parcar na arma. E bate nas pessoas. Meu Deus, dá pra você entrar na prateleira. Meu Deus, eu não tô conseguindo sair daqui. Cadê meu carro? Alguém pegou? Ah, não, tá ali. Não é, meu? Inclusive, um mente meu. Compre um carro novo. Vou colocar a kivete. E vou ver se ele funciona. Meu Deus, será que isso funciona? Meu Deus, acho que ele vai ganhar. Desse jeito aí dele. Melhor eu esconder minha arma. E ir pra um lugar mais reservado mesmo, né? Levanta, querido. Vai, luta com ela pra você ganhar um dinheiro pelo menos. Ganhei dinheiro. Peguei? Pegou. Não sei quanto que eu tenho agora, né? Eu não sei. Bom, agora eu vou me encaixar mais dinheiro pra matar, pra ganhar mais dinheiro. Pra ficar bem. Agora quanto eu tenho? Aqui que eu vejo quanto que tem. Eu não vou gastar nada não. Mas, aqui tipo um banco, né? Pra ver. Quanto a gente tem na nossa conta. Né? E a gente pode comprar armas boas, ótimas, maravilhosas. E agora quanto que eu tenho? Vai me dizer que cada um vale quanto? Cada dinheiro vale... Ai. Como é que eu vou enxergar? Meu Deus. Ai. Então cada um vale 100 reais. Esse jogo é muito complicado, mas é até. Dá pra matar outra pessoa. Se tiver uma pessoa aqui. Eu não esqueço, meu amigo. Nossa. Consegui o dinheiro logo direto. Isso aqui tem pouco, muito pouco movimento. Ah, mas eu olhei. 500 reais. 500 reais. Vou pegar esse carro e ir embora daqui. Achei mais um pra lutar. Peguei tudo que você tem que ser mais rápido, né? Vamos lá. Espera aí que eu vou chamar ela. Eita, meu Deus, bateu. Esse carro está com as unidades. Vamos lá. Eita, meu Deus, bateu. Eita, meu Deus, bateu. Eita, meu Deus, bateu. Eita, meu Deus. 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 Eita, meu Deus.